E aí galerinha, começando aqui mais um episódio. Estamos com 2138, ainda em busca do 2150 e vamos jogar contra o capoche aqui. A gente está de Slaves contra japoneses. Só porque eu falei ontem que eu nunca estava pegando Slaves, nunca tinha jogado com Slaves aqui na série ainda, agora já caiu duas vezes. Ah, vamos lá. Vamos ver como que a gente vai jogar de Slaves contra japa. Tenho só uma madeira aqui na frente por enquanto. É uma bela madeira, mas o problema é que ela está muito na frente, né? Está até um pouquinho distante da TC. Vai ter que ser ela mesmo. Pelo menos a primeira vai ter que ser ela. Tá. Aqui eu acho que... Ir manetarmes contra japa pode não ser uma grande ideia, né? Japa tende a ter uma dark começo de feudo muito forte, né? Porque primeiro que seu manetarmes ali é um pouco mais forte, né? melhor de início de cara. E segundo que eles têm aquelas construções mais baratas e tal... Então... Tentar bater de frente eu tendo a ficar pior, né? Se eu tentar manetarmes e archer também eu sinto que ele vai ter um pouco melhor ali no começo. Ele pode fazer um bastante dano aqui nessa meia wood atrás. Aqui na frente, quer dizer... Então, por conta disso, eu pretendo ir escolt aqui. Se defender de um eventual drush. E aí a gente tenta jogar, de repente, com um scout screamer. Dependendo do que ele for fazer... E aí acho que a gente tem mais chances jogando assim. Não sei, é só uma opinião também, né? Vamos tentar upar com o pop 20. Fazer mais um view. Ele já me encontrou aqui. Nem vou perder tempo ali botando na TC. Fazer a segunda lambre ali em cima. Tem uma wood um pouco mais protegida, né? Essa daqui na frente tá muito fácil dele me atacar com o archer, por exemplo. Isso pode ser ruim pra mim. A pergunta é, será que ele está drush? Não achei ele ainda. Beleza, clicamos. Ahn... Não tá claro ainda pra mim? Não. Fazendo barracks agora? Então vai ser menetarmes, né? Vai ser um menetarmes. Vamos até ficar perto do barracks pra ter a informação. O que ele vai fazer com esse viewzinho aqui? Vou lá, fazer uma casinha. Olha, eu imaginei que tinha um raúl ali mesmo. Beleza, vamos correr um pouquinho mais aqui com esse barracks. Provavelmente fazer o stable e já fechar aquele ponto. Já vamos nos prevenir o aliasse daqui, né? Tá de fato vindo menetarmes. Tá de fato vindo menetarmes. Eu vou colocar um buff, tá? Tá de fato vindo menetarmes. Tá de fato vindo menetarmes. Voltar mais um ali. Cheio de roll no mapa, né? Ele deve vir pelo lado direito ali, né? Será que a gente conseguiu dar um hit nele? A questão aqui é que eu preciso me preparar que ele vai fazer Archer bem rápido, né? Então eu vou fazer uma arquearia aqui também Bem rapidamente e tentar interceptar, porque vem Archer rápido, talvez atrás dessa madeira, então vamos tentar interceptar esse movimento dele que será certeza que vem Archer aqui para trás É certo isso Vamos ver, cadê, cadê? Talvez faça sentido a gente fazer já um BS também Olha aqui Nossa, esse toquinho de árvore aqui me encheu o saco Levei um dano que não era para ter levado, essa é a verdade Vamos pegar um pouquinho mais de informação do mapa dele A gente já tem alguns scrimzinhos Não vou pegar o gold ainda, acho que ainda seria um pouco cedo Ele já deve estar meio que full-olado, né? O Scotch está dando uma grande volta, vamos ver se a gente pega alguma coisa aberta Opa, pegamos, ótimo Onde que a gente vai querer atacar, hein? Aqui mesmo, nessa madeira Beleza Agora sim a gente começa a pegar Ai, 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 ai Isso foi ruim Apenas Ascora 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 Se inscreva no canal. É, a gente perdeu 2 views, né? Recuperamos um Nossa Não foi legal tomar esse hit aí não Mas beleza Vou seguir fazendo os Scrimishers aqui Protegendo Ele deve fazer Kina e Scrim na Caster Fazer um marketzinho pra gente upar o quanto antes Olha ele aqui Imaginei que ele viria por aqui Beleza, clicamos Acho que talvez seja interessante rolar esse lado aqui Pra gente não ter surpresas ali Mandar um Scrimishers Que ele pode estar vindo agora Tenho que rolar rápido aquilo Mandar mais Mais um ali Up do gold Ai Não, 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 não morre Isso Vamos já vazar da saúde aí, saúde aí não presta Como eu imaginei no início do game, galera Tá Tá Fazer mais um Stable Seguir fazendo alguns Scrimishers aqui Vamos um pouquinho mais pra frente pra ter informação antes Qualquer coisa Eu mando meus Scrimishers Um pouquinho mais pra frente Fazer a defesa Fazer a defesa Não vou me preocupar muito em Eu upei muito rápido, né? Então a gente tem que se preocupar mais em Arrumar um pouco a eco aqui E ficar uma TC mesmo por enquanto Fazer a defesa do Scrimishers Tinha que ter feito esses ups antes, inclusive Mas tá bom, tá ruim não E aí com defesa do Scrimishers Vai ser muito importante eu ter uma TC aqui nesse ouro, né? Porque ele é a parte mais exposta do meu mapa por enquanto Vamos fazer a defesa Ou o ataque, eu queria dizer E vamos pra cima Aproveitar que ele não tá ainda na cast O único problema, o único receio aqui É que ele pode estar escondendo os Archers E vir me atacar aqui por trás Isso é ruim Isso é ruim Isso é ruim Então talvez eu tenha que ficar aqui, galera Com esses Scrimizinhos aí E fazer uma TC o mais breve possível aí nesse Gold Também pode ser importante, né? Deixar um Scrim aqui Olha, ele trouxe um Spear Pra buscar informação também Beleza, vamos fazer uma TC aqui, vai Ah, eu mostrei Mostrei que eu tô aqui, não era a minha intenção Olha lá, agora ele já De forma antecipada Tá tirando os views Beleza Acredito que tá bom, achei que eu ia perder esse view Beleza, vamos conseguir entrar Nossa O que que tem um view ali, minha gente? Ele vai ter Ballistic já Então é algo que a gente tem que tomar cuidado Enquanto Eu quero fazer o segundo Segunda defesa aqui, né? Vamos trazer mais Scrims Vai brincar aqui Vai brincar aqui na fight Quebrando a casa enquanto isso Cara, vamos trazer esse daqui aqui, ó Será que a gente consegue pegar isso aqui? Tá, ele matou um Kina Tá, ele matou um Kina Nossa Nossa Ele já entrou aqui, saco Tá na hora de fazer um view Barrel aqui, né? Cara, eu não me importo de perder aquilo ali não E daqui a pouco eu vou precisar também fazer um O up do mais dois aqui, né? Tô um pouco preocupado com esse ponto aí Vamos tentar fazer agora Gostaria de ter o Tomwatch aqui também Acho que é importante Fuse Bandry Ah, eu gostaria de ter muita coisa na verdade Tá, ele tá com o Seat Talvez eu faça uma Seat também Talvez eu faça uma Seat também Talvez eu faça uma Seat também Eu tô afim de simplesmente contra-atacar aqui, galera Eu acho que é uma boa ideia aqui, viu Vamos simplesmente contra-atacar Vamos simplesmente contra-atacar Aqui eu vou mudar de wood Vou botar aqui pra cá Vamos fazer esse up de ataque Ah, ele fechou bem na hora A gente não pode parar de fazer view Isso é um erro meu, hein Não tem o up da wood Isso é ruim Não tem o up da wood Vamos ver se a gente pega a mangonel aqui sem proteção, galera Acho que é uma boa E vamos entrar aqui, hein Opa, a arma dele não voltou, então eu vou entrar mesmo Aqui, ó Excelente Pegamos Eu vou entrar essa... Nossa, eu tô perdendo toda a minha esquina também Ah, eu já vou mandar mais pra ataque Por que não? Aqui dá pra gente começar a pegar a Stone agora Estamos dando bastante dano na economia dele Estamos dando bastante dano na economia dele Ah, não acredito que ele veio na saúde Estamos dando bastante dano na economia dele Ah, não acredito que ele veio na saúde Mas estamos atrapalhando ele também, hein Ele entrou Ops É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, galera Fica difícil Eu não sei se eu quero fazer esse Ballistic agora, viu Sendo totalmente sincero com vocês Ah, deu pra matar bem Deu pra matar bem Deu pra matar bem Não, vamos voltar pro ouro agora Vamos voltar pro ouro Já vou pra cima aqui Vou tentar pegar essa arma dele aí, né Vou tentar pegar essa arma dele aí, né Deve ter uns 30 mil parados Não consigo olhar tudo Vamos entrar ali? Não, vamos voltar Vai, 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 vai Ai, que maravilha Nossa, essa foi linda Acho que aqui agora Nossa, olha quantas vezes eu tenho parado Vamos pra cima, vamos pra cima Já vai pra cima com a esquina mais rápido Vou botar aqui Preciso de madeira, preciso de madeira Estão aqui Stone Madeira, galera, madeira Olha Ai, foi bom aqui Cara, vou até comprar a madeira Tanto é a minha necessidade Vamos matar esse arma aqui Vamos acabar com esse arma aqui GG Yes Belo jogo, hein Belo jogo, belo jogo Tava vindo o Mangonel também Ó Decisão perfeita aqui, galera Aquela hora que ele tava aqui, ó O que que eu vim? Pá Taquei ele O que que eu ia ficar deixando ele fazer uma pressãozinha Com um monte de X-Bow e Mangonel Que é difícil pra caramba de matar Fui atacar ele Aí eu desconcertei ele, né Tava perdendo um vil daqui De lá, daqui, de lá Não voltou a arma Ele quis me atacar Talvez era até a melhor escolha dele mesmo Voltar não é muito bom Só que aí ele já deixou o Mangonel separado de arma Peguei Mangonel Putz, cara Maravilha, maravilha Muito bem jogado aqui, hein Muito bem jogado mesmo E com isso a gente deve ganhar os belos pontinhos aqui Será? Será? 2.154? 2.155? Que maravilha, hein, galerinha Que maravilha Nem acredito que a gente ganhou E chegamos no 2.155 É pra se comemorar, hein Agora a gente tem que lutar pelos 2.200 Vamos que vamos Bom, é isso Espero que tenham gostado aí do episódio Ficou bem interessante Um abraço E até mais Falou!